Até o ano passado, as aulas aconteciam em uma creche no residencial Vale dos Sonhos. Eram quatro professores voluntários para ensinar inglês para essa turma de crianças de baixa renda. Com a pandemia, as aulas migraram para a internet e o projeto cresceu. Apareceram mais professores dispostos a ensinar sem cobrar nada e mais alunos interessados. Hoje, tem crianças aprendendo inglês de graça em três estados brasileiros. A idealizadora é uma professora de Goiânia. Desde criança, minha mãe sempre me incentivou muito a aprender inglês. Mas eu estudava numa escola pública e o ensino de inglês dessa escola não era o bastante para eu alcançar a fluência. Então, a minha mãe, com muito custo mesmo, pagava um cursinho de idiomas para mim. E isso foi fundamental, me abriu muitas portas. A gente sabe que o inglês de escola, principalmente na rede pública, é bem básico. Praticamente o The Book is on the Table, né, Dayane? Infelizmente. Só fica no verbo to be, não vai além do I am Dayane e o I are Fernanda. E a gente sabe que para o mercado de trabalho isso é muito pouco, né? We need to know how to communicate, how to solve problems, right? Exatamente. E é pensando nisso que nós preparamos nossos alunos e desenvolvemos competências comunicativas que os preparem para situações reais no mercado de trabalho. O projeto, que começou há apenas um ano, já foi reconhecido pela Embaixada dos Estados Unidos. As aulas são totalmente gratuitas e online para alunos carentes de 12 a 18 anos. Basta ter em casa um computador ou celular com acesso à internet e força de vontade. Tem muitas vagas para 2021. Nós abrimos 60 vagas, mas com a repercussão que a gente está tendo, mais professores se inscreveram como voluntários. O que abre novas possibilidades de vagas. Já tivemos 20 professores novos. Então, 30 alunos, sendo dois professores por turma, 300 vagas. O que abre novas possibilidades de vagas.